Como viram no vídeo anterior, o catavento já estava pronto a funcionar, mas eu quis acrescentar-lhe mais alguma coisa para que o rendimento fosse maior. A ideia foi construir uma peça que continha um orientador de vento e uma chapa de metal que, com uma determinada inclinação, que defenderia as costas das pás do vento e o encaminharia para o interior das pás, o que faria com que o vento que batia na turbina fosse todo aproveitado para a sua rotação. Isto seria uma grande vantagem, pois impedia que o vento empurraça a turbina para trás e ainda assim ajudar na rotação da turbina para girar para o lado certo. Coloquei no eixo desse orientador de vento um bloco de rolamentos também do tambor de uma máquina de lavar. Esse bloco de rolamentos irá entrar na parte superior do tubo do catavento. Então, vamos lá. E assim ficou pronto. Nestas imagens é possível ver qual é o sentido da ideia. A peça protege a parte de retorno do catavento e o vento que aí tocar irá deslizar para o interior das pás ajudando a fazer girar a turbina no sentido correto. Agora estou a colocar o catavento já pintado de azul na torre e de seguida irei colocar o orientador. Vamos lá. 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 O catavento já está a funcionar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.